Nathalie Embruglia 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 e bem dirigido, e ser firme em algo, foi o que eu fiz durante a minha curta carreira. Comecei a trabalhar com 17 anos, e com 17 anos acreditava em fantasias, mas para mim isso já foi há muito tempo, e agora sou mais realista sobre isso. Sabia onde estava entrando, e gostei mesmo. Gostei realmente do sucesso. Sabe, vem fácil, vai fácil. É uma dessas coisas que quero desfrutar o momento, porque não sei quanto tempo vai durar. Can't flick your eyes back in our sockets, put those thoughts away, sometimes they're much too loud. I'll take a pint and cradle your sweet hair, children stood at home in bed, with that face away I'm melting for. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.